Agora eu vou levar a merenda das vacas, né Zói? É ué Vou levar Um mesinho das vacas Fazer leite, né? É verdade Fazer leite pra nós tomar Ô Xampu! Tu tá vendo que tu tá roubando nas panelas, Xampu Ô Xampu! Deixa as panelas quietas, Xampu Você vai comer de comer todos, Xampu Bora! Pariu uma vaquinha minha agora, ué Sim Ela era acostumada a parir seis, sete bezerros Ah E agora só pariu um Oxê E tu prova que ela paria esse tanto de bezerro? O ano passado ela pariu, mas foi seis ou sete Seu nome dela não foi sete bezerros Uma vaca dessa não é ruim não, não? É e esse ano só pariu um Oxê, 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 Oxê Como é que cai assim, né? É Só que diz que era Era uma semente Que pai Que pai tinha Hum Essa semente que eu já caí por conta de pai Pai me deu uma bezerra Hum E aí eu fiquei com essa semente que até hoje É mesmo? É Semente Mas tem que ver o que aconteceu que só pariu um Tem que ver o que foi Esse pariu sete ano passado e agora pariu só um É Tem alguma coisa errada, né? Se eu não me engano, mas foi sete É Pariu ano passado Esse ano só pariu um Só pariu um Ai, mente Essa vaquinha O que? Não, pô, falando aqui, outra coisa Falou o que, Wesley? Não falei com tu não, rapaz Bora, prossiga Poxa Que homem desconfiado é esse? Eu tenho conversa, pô, pelo amor de Deus Não, eu estou conversando com calca Olha, olha, olha galera Olha o peru de novo aí Olha o peru de cinquenta e cinquenta e cinquenta Esse aí? Olha aí, ó Tá vendo aí que eu gosto de fazer as coisas a provar O peru de cinquenta e 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 cinquenta Ótimo Quando eu matei Eu vendi Será que um peru desse dá para vinte e comer, Zanio? Hã? Um peru desse dá para vinte e comer? Você é desse, rapaz Você procura eu falar outras coisas Foi essa a vaca que pariu ano passado? Sete ou foi aquela outra? Foi Foi aquela lá dentro, não foi nenhum? Parece que foi essa, velho Foi essa, foi da semente Olha, olha, galera A vaca que pariu sete bezerros Olha lá, Jair Ei, qual é? O cara nem vim contar um negócio disso Obrigado Vem Vem Nobreza Bosta nobreza Bosta nobreza Tá zeladinha a joquinha dele, hein? Maiada Bosta nobreza Bosta nobreza Só que tá uma beleza Bosta nobreza Bosta nobreza Bosta nobreza Bosta nobreza Corta a nobreza! Fantasia, vem! Fantasia! Vem Fantasia, vem! Fantasia, vem! Fantasia! Fantasia! Fantasia, vem! Fantasia! Vem! Vai Fantasia! Eita, perciúva! Essa vaca aqui é de Xampu! Vaca de Xampu! Crauna! Crauna! Mas rapaz, por que não arrumaram a vaquinha mais bonitinha para Xampu? Olha aí! Essa está meio defasada! Está falando de comer tua vaca não, Xampu? É não, porque aí Os que veio... Não sei de onde foi... Deve ser de Riachão do Jaquipe, não? Rapaz, forrageira boa da porra! É a forrageira daquela ali... Pode botar o mandacaru, enfiar com o pau, com tudo, não pode? Vem! Enfiar com o pau, com tudo como? Lá, porra, na forrageira! Com o mandacaru! Está desconfiado, Pedro! Não, não é bem na chuva não! Bora, Pedro! Olha aí! Olha aí, galera! Aqui é a verdadeira vida no campo! Aqui não tem negócio de maquiar nada não! Aqui é do jeito que é! É coisa natural! Aqui é do jeito que é! Aqui é as vaquinhas de zoinho, ó! Nós vamos filmar um dia, tu arrancando o leite delas! Todo dia tu tira, né? Pode vir com nós! Tira que hora o leite delas aí? Com escuro ainda, porque um dia que eu dormi ali na presa Tu tava aboiando mais shampoo e quatro horas da manhã! Há mais tarde! Aqui umas seis horas! Ah! Vou vir um dia pra nós filmar o leite! Pode vir! É! É! A vida do campo! Como trabalhador, né, Wesley? Não é muito fácil não, né? A vida do campo! Como trabalhador! É bom, né? É bom porque de qualquer maneira a gente tá na vida! Aí todo mundo chega no mercado, compra o leitinho, leva pra mesa e diz que tá caro! Ah, o leite está caro, não sei o que, está caro. E aí, quer vir para cá? Não quer, né? Não quer, né? Não quer vir para cá, ter um trabalho desse todo dia, botar o de comer das bichinhas todo dia no coxo. Só o zoinho aboiador, né? Zoinho aboiador, mas shampoo e luca, velho. É. Luquinha também ajuda. Olha o peru, gente. O peru nem perto da câmera, não dá nem perto desse peso que ele diz, mas tá bom. Você acha que o peru não tem não, Wesley? Não, eu estou assim, fazendo uma base. Não vou pesar, porque eu tenho uma balança aí, mas quando eu fui pesar ele, porque eu acabei de pesar, a porra da balança deu um defeito. Não sei se foi peso demais. Foi, na hora que botou, quebrou, porque não peso desse aí, não é toda a balança que aguenta, não. Se não, eu ia pesar agora para você, gente. Basta a chuite, olha o teu coxo, chuite. Basta a chuite. Basta a chuite. Uhul, vai, chuite. É, e assim a lida continua, né? É verdade. A lida continua. Aí, ó. Melada de ração de gado. Aqui não é coisa que a gente está gravando, filmando aqui, fazendo, só para fazer vídeo, não, gente. Não. Aqui é todo dia essa lida aqui. É, todo dia essa lida aqui. Fora as outras lidas, né? Que cuidam de ovelha, que cuidam de... É, o outro gado que está no campo aí também, né? O outro gado, os animais, os cavalos. Valeu, meu povo. Qualquer hora a gente vai vir fazer aqui um vídeo, ele tirando o leite das vacas aqui, tudinho, certinho. Está dando quantos litros aí, Zói, tudo? Em média? Em média, sim, é pouco. É pouco agora que a coisa secou, essa ratão não está tendo tapim verde. Mas dá um leitinho aí. Dá um leitinho bom, né? É o mesmo leitinho que dá para a gente tomar café, viu? Dá demais, tu é doido. E dá aos amigos. Mas é o leite, viu? É você, rapaz. É desconfiado, é ele mesmo. Não. Ele mesmo desconfia da piada dele, Beto. Já viu? Tem que explicar a coisa, que ele é bem assim. Olha, galera, o bezerrinho aqui, para vocês verem, ó. Olha, galera, olha o ubre da bicha aí, ó. Tem essa ração do balde de verde, a torta. Show demais, né, meu povo? Valeu, galera, valeu, a gente se vê. Estamos se vendo.